Olá, bem-vindo ao Preview e hoje faremos uma viagem ao futuro. É, na falta de uma máquina do tempo, o cinema é a melhor forma da gente imaginar o que nos espera nos anos que estão por vir, né? A série Divergente e Insurgente é o segundo capítulo do futuro distópico imaginado pela escritora Veronica Roth. No elenco volta Shailene Woodley, atriz que está entre as novas queridinhas de Hollywood. Ela protagonizou também o drama A Culpa é das Estrelas. Vou mostrar os bastidores de Insurgente para você. Em Divergente, fomos apresentados a esse futuro dividido em cinco facções. Agora, a história tem mais ação. Tris e Four são fugitivos e precisam encontrar aliados, o que rende algumas cenas de tirar o fôlego. Tris pode fazer coisas que muitos Divergentes não podem fazer. Four, Janine, procura a Tris porque ela tem um plano em que ela precisa utilizar as habilidades desses especialistas. Nos bastidores também não faltou ação, não. Os atores não pouparam esforços para dar vida aos personagens. E olha, haja correria, viu? No livro, Tris também corta o cabelo, só que não tão curto. É que o cabelo da Shailene Woodley já estava cortado antes de começar a rodar o filme e a Tris se recusou a usar peruca. Então, ficou curtinho mesmo. No elenco também tem novidades. Octave Spencer vive a líder da facção Amity e Naomi Watts interpreta a chefe dos 100 facção e mãe de Four. E quanto às diferenças entre o filme e o livro, especialmente a caixa misteriosa que aparece no filme mas não está no livro, os fãs podem ficar tranquilos. A autora explicou que a complicada trama de Insurgente funciona no livro, mas que é difícil traduzir tudo para a telona. Por isso, os ajustes. É, isso é normal mesmo. Ainda mais com a aprovação da dona da história, né? Então, fã da série, divirta-se! A autora da trilogia, Veronica Roth, tem apenas 26 anos e entrou na lista dos escritores mais bem pagos de 2014. Poderosa, né? E o sucesso nas páginas dos livros também está na telona. O primeiro filme da série atingiu a bilheteria de 288 milhões de dólares. É, não são poucos os livros que já foram parar no cinema. É um casamento que vem dando certo há décadas. Recentemente, então, uma boa leva saiu do papel para as telas. Olha só. Uma dessas recentes adaptações traz justamente os astros Shailene Woodley e Ansel Elgort, que vimos agora em Insurgente. Os dois protagonizaram A Culpa é das Estrelas, escrito por John Green. O filme foi o mais visto no Brasil em 2014 e tem uma legião de fãs. Agora, se é para falar em fenômeno literário, né? Não tem como deixar de fora a série 50 Tons de Cinza. A trilogia ultrapassou a marca de 100 milhões de cópias vendidas no mundo. Minhas taste são muito... singular. Já a comédia Mordecai, A Arte da Trapaça, é uma adaptação que faz um mix dos quatro livros escritos pelo britânico Kiro Bonfiglioli. Com esse personagem que é uma figuraça. Outra adaptação recente de sucesso é a de Teoria de Tudo, que conta a história de Stephen e Jenny White Hawking, a própria autora do livro. O filme rendeu o Oscar de melhor ator para Eddie Redmayne. É muito legal ver essa união entre literatura e cinema, né? Afinal, nada como um bom livro ou um bom filme. E quando um bom livro ainda vira um bom filme, é um presente. Então é isso, o preview vai ficando por aqui, mas a gente se encontra de novo com outras notícias do cinema. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.